Fala, galerinha. Hoje eu que vou apresentar pra vocês tudo que tá rolando com os nossos tremers preferidos. E pra começar, a FURIA enfrentou a NIP e a partida foi mais ou menos assim. Que isso? Que isso? Que isso, cara? Que isso? Ah, esses caras só valem uma bala. Só vale uma bala. Mas sobre os últimos jogos da FURIA, o destaque positivo, sem dúvidas, é o cameraman. Essa posição é no meio do nada. Olha! Que isso? Mano, isso daí tem que respeitar, né, velho? Porque a gente assiste e parece que não vai ter mais nada pros caras inventarem. E os caras inventam, né, velho? E quando tem aquele corte seco e o clipe acaba ficando um pouco estranho. O Liminha ficou par com o chat por causa disso. Parece que tão botando coisa na boca dele. Ai, ai, ai. Meu pau. Não, não, galera. Sério mesmo, vocês ficam cortando, cara. Olha o vídeo completo, pô. Olha o completo. Meu pau, Pitty, galera. Aí, eu falei, meu pau, Pitty, vocês cortam. Sim, o Lukato tá ganhando confiança. Eu já falei pra vocês. Tanto o Lukato quanto o Kawa, nosso goleiro reserva, também tava com problema no tornozelo e na mão. O Lukato tava com uma quadro torro muito zoado. E o Agnello tava com a fimose. E o velho Vamp não para. O homem não tem segredos. É 100% aberto pro chat. Eu vou fazer o Edge também. Exclamação Instagram, exclamação YouTube. Tem lá. Eu fiz um Reels. Eu não sei se é um Reels ou um Shorts. Que quem faz é o Gárgula. Tamo junto, viu, Gárgulão? Eu aqui e o Gárgula metendo pau. Agora, voltando à programação normal. Fiquem aí com toda a delicadeza do chat do BT. Meu Deus, BP, pelo amor de Deus. Leia a dica. Ela tava ensinando agora pouco como reiniciar automaticamente o guindaste. E você não vê? Ah, pode crer. É só apertar aqui e fazer isso aqui, né? Agora ele vai. Pode crer. Mas não precisa ser grosso, tá ligado? Precisa ser grosso. Precisa ser, pelo amor de Deus. Saca? Mas na vida vai te ensinar, velho. Que você consegue ser gentil com a pessoa. Saca? Sem desmerecer ela. Mas de boa. E aí, velho? Como estamos? Pode me tratar. Pode me tratar mal. Eu não ligo não, cara. Mulher, se isso te faz feliz, tranquilo, irmão. Agora vamos pra livre do Tigrão, que está contando filme As Piadas de Qualidade Duvidosa do chat. Tigrinho mandou R$ 5,10. Plantão do Tigrão. Praticante de nudismo, é preso ao ser flagrado agredindo animais em zoológico. Segundo a polícia, ele matou a cobra e mostrou o pau. Riri. Rorô. Um espectador mandou R$ 5,00. Esse time da Fúria só quer mamão, só quer meu. Acha que tá fácil fabricar papel. Que a sala de espera já precisa ser. Vai na luta querer o troféu. Mas, pra quê? A bagaça tá no bolso. E estou na Europa. Riri. Levei vantagem. Agora vamos ver o velho vampiro reagindo ao nosso orico merenda fazendo o que faz de melhor. Que é jantar tudo e todos que vê pela frente. Mas é o que o Gal tá falando, velho. Parece que realmente na Espanha, esse... O fazer que é normal no Brasil, lá não é tão legal. A galera não gosta disso lá. A gente não sabia. E vamos ver o que o Gal falou aqui, pra depois eu dar minha... Não, é porque no Brasil sabemos que... Quantas vezes o Valdívio não fez o chororô contra o meu São Paulo, tá ligado? Ok. Morda. Então, aqui percebemos que talvez não entendam muito sobre futebol. E também não entendemos muito sobre a cultura de outros lugares. Ou seja, na Espanha o tomamos como muito ofensivo, mas para ti não é... No Brasil é muito ofensivo não saber sobre futebol. Ok. Eu tomei uma porrada aqui, tamo junto. E o Gaules segue sua torre pelo México. Já tá sendo até reconhecido na rua. Cali minha, velho. Ontem, vamos falar que é fique, velho. Eu vim voltando do jantar ali, fui jantar com o Breche e tal, com a Let. Aí, velho, veio uma senhora, velho. Veio uma senhora mexicana. E ela veio, e vai, e vai. Aí eu já virei e falei, sim. Aí ela, e uma foto? Aí tirei a foto, velho. Acho que ela vai descobrir só depois que o sobrinho dela avisar que não era o Ibai, velho. Juro. Vale, os caras, eu percebi... Eu acho que é bora. Eles não têm senso de humor, que nem o Limea falou da piada do que iria fazer aniversário em novembro, tá ligado? O cara virou e falou assim, tava apresentando os lutadores de luta livre que vai ter cada time. Cada time tem um lutador de luta livre. Aí o cara virou e falou, ó, o lutador do G3X era o lutador favorito, era o lutador de DJ Mario. Aí eu falei, o quê? O lutador do DJ Mario vai me bater? Aí o cara, não, 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 não. O lutador do DJ Mario vai lutar por você. Aí eu falei, então eu, eu e o lutador vamos pegar o DJ Mario? Aí ele, não, não. Aí eu falei, relaxa, cara, já entendi, tô só tirando o rosto de você. Ele foi explicando, ele foi explicando, tá ligado? Ele ficou mó sério, tá ligado, velho? E o Liminha se assustou com esse jogo que o chat falou pra ele jogar. Esqueceram que a livre dele é de família. Pô, mas isso aqui eu tô com medo, galera. Autopsy on. November 21. Não, e tá análise neutra, galera. Pô, esse jogo aqui não tá na vibe, meu. Tem uns caras mortos, velho. Nudez, medo, violência extrema. Vocês estão de brincadeira que eu vou me jogar essa porra aqui. Naive de família, caralho. E apesar da furia ter tomado um pau, o Yuri mostrou aí o buraco dele pra pegar quem tá desprevenido. Pelo furico. Ó. É uma prechine, hein? É, ó. Ó, ó. Oi, oi. Eita. Nossa, aí a aula, hein? Pô, primeira vez, né? Crime inédito na TV brasileira, velho. E agora, pra fechar com chave de Frome. Fiquem aí com o Lima soltando a voz. It's not when it's frowns. Well, it's from your friends. Well, it's frowns, it's frowns, it's frowns. It's from your friends. It's from your friends. Conhece essa música, Prata? O quê? O quê? Qual a música? It's from when it's frowns. It's from your friends. 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 Eu conheço. Peguei, peguei, peguei. Isso é bom, hein? Conhece de quem que é? Não. It's from your friends. Mas você já ouviu? Já. Snoop Dogg? Essa aí já.